Olá, sou Altemir Gregolim, fui ministro da Pesca e Cultura do presidente Lula. Os governos de Lula e Dilma transformaram o Brasil. Implantamos um modelo de desenvolvimento econômico e social que é exemplo para o mundo. Mas é preciso fazer mais nas nossas cidades. Votando nos nossos candidatos, você vai garantir mais participação, investimentos na saúde, educação, geração de emprego e na qualidade de vida de nossa população. Por isso, empenha. Vote em Aquiles para prefeito. Vote 15.